Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem. Eu sou a professora Regina e hoje estou aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Vamos começar com uma pergunta. O que é trabalho infantil? Acompanhem comigo a leitura. Trabalho infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida de acordo com a legislação de cada país. No Brasil, a idade mínima para o trabalho é de 16 anos, exceto quando exercido na condição de aprendiz, que é permitido a partir de 14 anos. Se for trabalho noturno, perigoso, insalubre, ou atividades da lista TIP, que são as piores formas de trabalho infantil, a proibição se estende aos 18 anos incompletos. A lista TIP apresenta 93 atividades no Brasil prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade das crianças e dos adolescentes. Ela faz a descrição dos trabalhos, aponta os prováveis ricos ocupacionais para as crianças e adolescentes e as possíveis repercussões à saúde. Quais as consequências do trabalho infantil? Danos à saúde. Além de serem privadas da infância e de desenvolver suas potencialidades, as crianças submetidas ao trabalho infantil estão sujeitas a adoecimentos e acidentes de trabalho. Segundo dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM, do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2020, ocorreram 29.785 acidentes graves de trabalho envolvendo crianças e adolescentes, 290 deles fatais. Danos emocionais e sociais. Quando a criança é responsável por uma parte significativa da renda familiar, há uma inversão de papéis, o que pode dificultar a inserção dela em outros grupos sociais da mesma faixa etária, porque os assuntos e responsabilidades vão além da idade adequada. Prejuízo à escolarização. O trabalho afeta a capacidade da criança para frequentar a escola e aprender, tirando dela a oportunidade de realizar plenamente seus direitos à educação, lazer e desenvolvimento. Uma vida saudável ajuda na transição para a vida adulta bem-sucedida, com trabalho digno após a conclusão da escolaridade. falta de lazer e descanso. O direito de brincar é reconhecido internacionalmente desde 1959 na Declaração Universal dos Direitos da Criança. Bom, para a gente poder entender melhor essas consequências do trabalho infantil, vamos assistir um filme da Associação Abrinque. Vamos lá? A vida é como um relógio. Tem hora para tudo. Comer, estudar, brincar e hora para trabalhar. Na família do João, esse tempo não é levado à risca. Ele tem apenas nove anos e passa todas as tardes na lida da roça. No final do dia, bate aquele cansaço e ele mal consegue fazer a lição da escola. João não é o único. No Brasil, o trabalho infantil é uma triste realidade. A Constituição Brasileira e o Estatuto da Criança e do Adolescente focam no problema, garantindo o direito da criança de ser criança. Desde os anos de 1990, o país concentra esforços para fazer valer a lei e eliminar o trabalho infantil. De lá para cá, os índices caíram, mas ainda são muito preocupantes. Os motivos que levam a criança a trabalhar cedo são inúmeros. Ajudar no sustento da casa, falta de políticas públicas, valores culturais. Para muitas famílias, a ocupação é a proteção contra a marginalização e a pobreza. Uma visão distorcida que faz do trabalho no campo e do trabalho doméstico algumas das piores formas de trabalho infantil. Mas vale lembrar que algumas tarefas pontuais são permitidas, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama. Ações sem risco e que fortalecem o sentimento de solidariedade e despertam um senso de responsabilidade. No Brasil, o trabalho é proibido para menores de 16 anos. Ele atrapalha o ciclo de desenvolvimento, traz graves consequências. Criança que trabalha com lixo fica exposto ao sol, à chuva, a produtos tóxicos. Carregando peso, pode ter problemas de coluna e deformação nos ossos. Crianças que manuseiam produtos tóxicos, como o veneno, podem ter problemas de pele e dificuldade para respirar. Elas também podem ficar deprimidas. Nas ruas, pode ser vítima de violência, ter acesso às drogas. Os programas de aprendizagem são permitidos, mas com regras específicas. O Carlos, amigo do João, de 15 anos, é aprendiz no escritório de uma cooperativa. Ele divide seu tempo entre a escola e o programa de aprendizagem, uma experiência de convivência no ambiente da empresa e qualificação profissional. Esta é uma estratégia que tem ajudado na erradicação do trabalho infantil, assim como a educação em tempo integral e a inserção das famílias nos programas de geração de renda. Outras atitudes também são fundamentais. Não adquirir produtos e serviços de crianças. Acompanhar a frequência escolar, fiscalizar e denunciar. O educador também pode contribuir. É possível trabalhar o tema em sala, debater causas e dados do município, propor dinâmicas, resgatar antigas brincadeiras, inserir pais e alunos nas ações, levantar os motivos da evasão e indicar publicações e sites sobre o assunto. O tema está na pauta da ONU, que prevê eliminar o trabalho infantil até 2025. Cada um de nós pode lutar por esse propósito e ajudar a transformar a realidade do João e de milhares de crianças e adolescentes. É preciso respeitar os ciclos da vida, seguir o relógio do tempo e fazer da infância uma etapa plena e feliz, capaz de formar cidadãos mais conscientes de direitos e deveres. O trabalho infantil, como a gente pôde assistir ali no vídeo, é reconhecido como uma das formas de exploração mais prejudiciais ao desenvolvimento pleno do ser humano. Os efeitos deixam marcas que por muitas vezes tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Assim, por que a criança não deve trabalhar? Vamos ver ali essa imagem onde está escrito O trabalho precoce de crianças e adolescentes interfere no seu desenvolvimento físico, emocional e social. Apresento para vocês agora algumas frases que ouvimos que são mitos referentes ao trabalho infantil. Trabalhar não mata ninguém. Ele ou ela precisa trabalhar para ajudar a família. O trabalho enobrece. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. E é melhor trabalhar do que roubar. Quantas vezes ouvimos essas frases? São mitos referentes ao trabalho infantil. Nós precisamos desconstruir esses mitos. Vejamos esses quadros. Então, desconstruindo o mito. Esse quadro a gente vê do lado esquerdo da sua tela o mito e do lado direito a verdade. Primeiro mito do quadro. Trabalhar não mata ninguém. Nos últimos cinco anos foram registrados quase 12 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Sendo que 110 chegaram a falecer. Fadiga, que é o cansaço. Distúrbios do sono. Perda de audição. E lesão na coluna são apenas algumas das consequências do trabalho infantil. O outro mito. Ele e ela precisa trabalhar para ajudar a família. A verdade. Inversão de papéis, pois a responsabilidade da família prover o sustento. E quando a família não está desempenhando seu papel, é dever do Estado e da sociedade garantir a proteção integral da criança ou do adolescente. Perpetua a pobreza porque retira a possibilidade de educação e formação adequada. Outro quadro. Mito. O trabalho enobrece. A verdade. Cidadania, valores, responsabilidade e respeito não são transmitidos por meio do trabalho precoce. Mito. Quem começa a trabalhar cedo garante o futuro. Os trabalhos disponibilizados à criança e ao adolescente, geralmente são muito precários e com baixo nível de qualificação. O ingresso precoce pode impedir a escolarização. Assim, há uma defasagem na formação que compromete a entrada qualificada no mercado de trabalho. Na maior parte das vezes, quem trabalhou quando criança, na vida adulta, ocupa um posto baixo, com mal remuneração e sem perspectiva de progressão na carreira. Mito. É melhor trabalhar do que roubar. Verdade. Crianças e adolescentes têm mais do que essas duas opções para suas vidas. A infância e a adolescência são períodos especiais de formação. O lazer, a cultura, tempo livre, educação e atividades recreativas são fundamentais e devem ser garantidos por todos. Este mito favorece uma ideia preconceituosa e negativa sobre a infância ao deduzir que a criança ou adolescente não trabalhador estaria propenso à criminalidade. E vocês podem pensar de que forma eu posso ajudar? Se você conhece alguma criança em condições de trabalho infantil, avise um adulto do grupo do seu convívio e informe que pode fazer uma denúncia por meio dos seguintes canais. Vamos ver lá. Canais de denúncia, conselhos tutelares regionais, o Ministério Público do Trabalho, aqui de Curitiba, está ali o número do telefone. A cada dia no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem com o trabalho infantil e a maioria deles nem sabem que está fazendo parte desse número. O trabalho infantil é proibido e retira da criança algo que ela nunca terá de volta, a infância. A infância tem um papel fundamental na formação de qualquer indivíduo e deve ser respeitada. Entretanto, sabemos que essa não é a realidade de toda a população infantil juvenil. Só no ano de 2016, mais de 150 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos foram vítimas de práticas de trabalho infantil no mundo. E, além disso, quase metade delas exerciam trabalhos perigosos. Infelizmente, no Brasil, muitos jovens ainda sofrem com esse tipo de abuso. A Constituição Brasileira, artigo 7, inciso 33, define o que é trabalho infantil. É todo trabalho executado por crianças e adolescentes menores de 16 anos, exceto na condição de menor aprendiz, que só é permitida após os 14 anos. Porém, todo o trabalho deve ser conciliado com o estudo, que vem em primeiro lugar. Sabendo disso, a Organização Internacional do Trabalho criou uma lista com as piores formas de trabalho aos quais crianças e adolescentes são submetidos. Escravidão, exploração sexual, tráfico de drogas, trabalhos insalubres, trabalhos perigosos. Não podemos mais permitir que isso ocorra. Lugar de criança é na escola. Além dessas formas, ainda é muito comum havermos trabalho infantil nas ruas e trabalho infantil doméstico. Ainda que possam não parecer prejudiciais, as consequências desses trabalhos para as crianças são imensas, com impactos físicos, psicológicos, sociais e educacionais. Por exemplo, entre as crianças que trabalham é comprovado que existe maior incidência de repetência e abandono na escola. Podem também apresentar, ao longo de suas vidas, dificuldades para se relacionar com pessoas em razão da exploração a que estiveram expostas. Essa prática tem consequências tão negativas que a ONU estabeleceu a meta de, até 2025, acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. Mas, para isso, contamos com o seu apoio. Atitudes firmes para educar e combater o trabalho infantil são o dever de cada brasileiro. E um futuro melhor só depende de nós. A denúncia de trabalho infantil pelo Disque 100 é anônima e gratuita. Com uma ligação, você pode salvar a infância de uma pessoa. Uma realização, Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. O Ministério Público, também aqui de Curitiba, telefone está ali. O Disque 156, Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de Curitiba. Disque 100, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Disque 181, que é a Secretaria do Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária do Paraná. E Conselho de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, por meio do site contiba.curitiba.br.gov.br Vejamos agora esse slide. Trabalho infantil é crime. Denuncie. E anteriormente a gente pode ver os canais de denúncia. Ali embaixo a imagem. E a seguinte escrita. Não fique em silêncio. Denuncie. O trabalho infantil é proibido por lei, especificamente. As formas mais nocivas ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. Irei apresentar agora as piores formas de trabalho infantil. Mas o que isso quer dizer? Acompanhem comigo. Piores formas de trabalho infantil são aquelas em que a função exercida é perigosa, insalubre, abusiva e exploradora, que compromete a integridade física e emocional da criança e do adolescente. Coleta, seleção e beneficiamento do lixo. Essa é uma forma, ou melhor, uma das piores formas de trabalho infantil. Quando as crianças e adolescentes recolhem garrafas, latas, plástico e papel para comercializar ou reciclar em ambientes insalubres, como lixões ou mesmo nas ruas, e logradouros públicos, manuseiam materiais contaminados em meio a sujeira e inseto. Vejamos essa imagem. É um mamão. Montanha, a gente pode dizer assim, de lixo, reciclado, né? Com um menino, um adolescente, fazendo a seleção desses materiais. Esta é uma das piores formas de trabalho infantil. Outra forma, o comércio ambulante. Ao perambular por ruas e feiras, vendendo produtos como água, frutas, balas, chocolates, Crianças e adolescentes estão à mercê de adultos, agenciadores e traficantes. Eles tornam-se suscetíveis à violência, drogas, atropelamentos e exploração sexual. Vemos essa imagem de uma criança no comércio ambulante. Música O comércio ambulante é uma das piores formas de trabalho devido aos perigos que essa criança está exposta. Atividades ilícitas. Exploração sexual é considerada pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, como uma das piores formas de trabalho infantil. É crime previsto no artigo 244-A do ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Venda ou tráfico envolvendo crianças e adolescentes é um crime previsto no artigo 239 do ECA. Trabalho doméstico. Atividades realizadas em residências, onde cumprem tarefas de adultos, tais como arrumar toda a casa, cuidar de outras crianças, cozinhar, lavar, passar. O trabalho doméstico, a gente não pode confundir com algumas tarefas que, enquanto crianças, adolescentes, podem ajudar em casa. Para pensar, será que as crianças e adolescentes podem arrumar o próprio quarto ou compartilhar as atividades na organização do lar? Foi o que acabei de falar. São pequenas atividades que contribuem para a organização da casa. A Criança e Adolescente Sim, serem responsabilizados por todos os serviços domésticos e pelos cuidados dos irmãos menores em casa, sem que seja garantido a eles, por exemplo, tempo para ir à escola ou brincar. Existe uma grande diferença, né? Contribuir na organização da casa e ser responsabilizado por todos os serviços domésticos. A Criança e Adolescente A Criança e Adolescente A Criança e Adolescente Segundo dados do relatório da Organização Internacional do Trabalho, a OIT e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, de 2020, o trabalho infantil no mundo aumentou em 8,4 milhões de meninas e meninas de 2016 a 2020. Bom, vou trazer para vocês um livro. Vocês conhecem esse livro? Acompanhando o meu pincel é a história de Dulari Devi, empregada doméstica que se tornou artista do estilo mitila, de arte popular da região de Bihá, no leste da Índia. Dulari pertence a uma comunidade de pescadores. Ela foi acostumada a uma vida de trabalho árduo e intenso. A Criança e Adolescente Se inscreva no canal 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 E a partir dos 18 anos De todas as formas Letra C O trabalho de crianças e adolescentes É proibido e só é permitido A partir dos 18 anos E a partir dos 18 anos Se você se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Como está no canal Vamos ver no canal Se inscreva no canal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, nós desconstruímos alguns mitos nessa aula, vocês lembram? Então, a resposta correta é... Então, a resposta correta é... Então, a resposta correta é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, 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 vamos lá A resposta correta, então, é a letra C. Todas as alternativas. Quais são as consequências do trabalho infantil? Ah, vamos lá. A gente até assistiu um vídeo da associação Abrinque. Letra A. A criança consegue obter renda e, consequentemente, romper o ciclo de pobreza da família. Letra B. A criança aprende a dar valor ao trabalho e se mantém de atividades ilegais, como o tráfico de drogas. Letra C. Prejudica o desenvolvimento da criança, causando evasão escolar, acidentes, exposição à violência e a continuidade do ciclo de pobreza. A criança, causando evasão escolar, acidentes, exposição à violência e, consequentemente, romper o ciclo de pobreza. A criança, causando evasão escolar, acidentes, exposição à violência e, consequentemente, romper o ciclo de pobreza. A resposta é a letra C. Próxima. Qual das opções é considerada trabalho infantil? Letra A. Ir para a aula todos os dias, assim como realizar as atividades escolares. Letra B. Frequentar diariamente cursos de aperfeiçoamento. Letra C. Ajudar a família no campo, colhendo alimentos no plantio diariamente. Fácil, difícil? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar muito bem. A letra C. A C. A resposta é a letra. Letra C. Considerada trabalho infantil, é ajudar a família no campo, colhendo alimentos no plantio diariamente. Crianças podem ajudar os pais em casa? Letra A. Não, nenhuma atividade deve ser exercida. B. Sim, desde que não sobrecarregue-as. C. Sim, deve fazer todas as tarefas. Lembram? A gente conversou, eu expliquei um pouquinho da diferença do trabalho infantil doméstico com como as crianças podem ajudar em casa. Música A letra correta é a letra B. Sim, pode-se ajudar em casa, desde que não sobrecarregue-as. O que são as piores formas de trabalho infantil? Letra A. Uma classificação determinada pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, para definir as atividades que mais oferecem riscos à saúde e ao desenvolvimento. Letra B. Eram as formas que ocorriam na época da escravização no Brasil. Letra C. São referentes à exploração sexual de meninos e meninas. Música Música Vamos ver a resposta. Qual das opções é um direito da criança e do adolescente? Essa pergunta assistimos já em várias outras aulas de Famílias e Direitos Humanos. Vamos relembrar. Letra A. Tem direito a estudar. Letra B. Direito a trabalhar. Letra C. Tem direito a vender bala na rua. Música Música Resposta. Resposta. Tem direito a estudar. Qual atitude ajuda a combater o trabalho infantil? Letra A. Comprar de crianças e adolescentes para ajudá-los a aumentar a renda familiar. Letra B. Não oferecer dinheiro em troca de mercadoria, mas dar esmola e comida. Letra C. Não comprar nada de uma criança, não dar esmola e fazer uma denúncia no desque C. Essa ficou mais fácil, né? Tchau. Tchau. Letra C. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula. Eu fico por aqui. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.